Daqui a 30 segundos, você vai ter a imagem bonita, milhares e milhares de pessoas buscando a reta da Avenida Paulista, rumo à descida da Consolação. Aí aqueles que vêm, não tem um deles ter um nome importante, mas com a sua garra, com o seu amor, com a sua raça, eles fazem a festa, o grande brilho da São Silvestre. E aí vão eles! O pelotão de elite à frente. Aqueles que vêm buscar o alto do pódio. E lá atrás, milhares e milhares de atletas. O pelotão, o bloco compacto de corredores, de brasileiros. Trazendo o seu entusiasmo, a sua vontade, a sua vibração, fazendo para você a última festa do esporte em 1988. Milhares e milhares de pessoas se espalhando pelos 1.600 metros da Avenida Paulista. É apenas o início da grande festa da São Silvestre, em 1988. As esferas já vão à frente, buscando posicionamento. E a massa humana se mexe compacta pela Avenida Paulista. É um espetáculo bonito de sempre. De espírito esportivo, de vontade, de amor pelo esporte. A importante colaboração de cada um desses atletas. As passadas, às vezes, não tão firmes. Mas que marcam o ritmo, que marcam o compasso da São Silvestre. Mas eu estou sentindo o Vera tranquilo, um pouquinho preocupado com quem está do lado dele. O Geraldo se desgastou na realidade. Eu acho que fez a prova muito forte no princípio. E eu acho que essas duas provas vão ser decididas pelo mexicano e pela equatoriana. Aí o campeoníssimo Rolando Vera. O Geraldo Valente tenta resistir, tenta alongar um pouco a passada. Para evitar ali a passagem de Vera. Agora forçando o Rolando Vera. O Rolando Vera foi num instante ali, num trecho da prova, numa curva, prejudicado por um torcedor. Que entrou, quis agitar uma bandeira e acabou. É difícil imaginar como é que ele consegue tanta força e tanta potência, Luiz Alberto, em um corpo tão pequenino. O importante, sabe o que acontece? É a cabeça do Rolando Vera. Ele já ganhou essa prova duas vezes. Veio mais para trás. Ainda aperta mais o seu ritmo. Aí vem Vera. Mais um pouco ele vai buscar a curva para a direita. Agora ele checa outra vez a presença do mexicano. Busca a presença. Não existe ali a presença do mexicano Dionísio Serrón. O número um, Rolando Vera. O equatoriano, Rolando Vera. A marca de 12 quilômetros, Galvão. Faltam 630 metros. Aí no esforço, neste trecho da Carlos Sampaio, de subida para ganhar a Avenida Paulista. Agora sim. Ele vem pela Avenida Paulista. Vem para os últimos 600 metros. Aí vem Rolando Vera. 34, 59, 35 minutos para o equatoriano Rolando Vera. Aí vem ele pela Avenida Paulista. Ele já ganhou duas vezes de lá para cá. E agora vem ao contrário. Para uma terceira vitória. Ele faz o sinal de três. Um, dois, três. 86, 87, 88 para Rolando Vera. Aí vem o equatoriano. Herói nacional do Equador. O pequenino Rolando Vera. 35, 24, 25 e 26. Ele volta a sinalizar. Ninguém mais. Apenas Rolando Vera. A sua determinação. A sua garra. Ele abre os braços. Ele pede festa. Ele vem para a fita. Ele vem para a vitória consagradora. Para registrar o seu nome. De forma definitiva. A Internacional de São Silvestre. Avenida Paulista. São os últimos metros. Outra vez ele volta a sinalizar o número 3. De suas três grandes vitórias na São Silvestre em São Paulo. 36 minutos para Rolando Vera. Não precisa mais olhar para trás Vera. Ninguém mais ameaçando sua vitória. Aí vem ele. Sempre o braço direito erguido. É um grande momento. Um momento de emoção, de consagração. Da vitória do homem com seu próprio limite. Com a sua própria determinação. Não cabe em si o pequenino Rolando Vera. Ele rompe a fita. Rolando Vera do Equador. Uma, duas, três vezes conseguiu. Campeão da São Silvestre. Nestes últimos três anos. Português Carlos Lopes. Vencedor da maratona nos Jogos de Los Angeles. Dantes nomes. E aí começam os fogos. Saudando o final de 1988. Trazendo esperanças para 1989. É o ponto alto desta festa de todos nós. Bem amigos da Rede Globo. Chega ao fim mais uma corrida. Mais um ano. E agora somos nós que entregamos o troféu a você. Brasileiro de Norte a Sul. Estamos falando da nossa alegria. Por estarmos vivendo os últimos minutos de 88. Vamos nós. De braços dados. Lançar um olhar para o alto. Onde brilha a glória dos vencedores. A glória dos homens de boa vontade. Nós da Rede Globo. Que passamos o ano torcendo a seu lado. Queremos continuar juntos em 89. Vamos construir a grandeza do esporte. A grandeza de um mundo melhor. E não esqueça. Em 89. A Globo pega para valer. Na Fórmula 1. No futebol. É a Copa do Mundo de 90. Que começa agora com as eliminatórias em 89. No vôlei de praia. Nas quadras. Nos ringues. Nas pistas. Nos ginásios. Vamos entrar juntos para o que der e vier. Vamos ficar lado a lado nos combates do dia a dia. Mas agora, agora é só festejar. É só alegria. Feliz 1989, amigos da Rede Globo.